Alô, Alvorada do Oeste, vem aí a 28ª Espalvo, de 31 de agosto a 3 de setembro, dia 31, abertura do Rodeio Profissional em todos e show com o Maninho Show, dia 1º, continuação do Rodeio Profissional e após, show com o Márcio e Ana Paula e show com o Lecão Moral do Forró. No dia 2, sabadão, semifinal do Rodeio em Touros e show com o Felipe Soares e pós-show com a Banda Martinez. A programação continua no domingo, final do Rodeio em Touros e show de encerramento com Fabrício Gonçalves e Banda, 28ª Espalvo em Alvorada do Oeste, Rondônia, a narração Emília Fagner Rangel, a marca forte do Rodeio, realização, associação dos agropecuaristas de Alvorada do Oeste, Presidente Rodrigo Cardoso, vem você também para o grande escritáculo E 31 de Agosto, a 3 de Setembro, 28ª Espalvo! E aí, um bloco da de festa, não perde esta! Não perde o risca-faca, muito menos o bailão Ela curte os modão e desce até o chão